Uma grande ação no Parque Mãe Bonifácia marca a abertura da Semana do Meio Ambiente na capital. Várias atividades foram realizadas, entre elas a distribuição e plantio de mudas pelo Juizado Volante Ambiental, o Juvan. Confira aí na reportagem. Um café da manhã saboroso, apresentação cultural, exposição fotográfica e uma caminhada ecológica marcaram a abertura da 15ª Semana do Meio Ambiente no Parque Mãe Bonifácia. Mas o plantio e distribuição de mudas realizados pelo Juizado Volante Ambiental, o Juvan, é que tornaram a programação ainda mais rica e interessante. E a ação do Judiciário chamou a atenção. Continua sempre incentivando e a gente plantando uma árvore para melhorar o clima de Cuiabá e do mundo. E a gente pode, então, a partir desse evento, promover a consciência ambiental, levando não só o conhecimento, mas também as experiências que nós já temos. O intuito das atividades desta manhã foi promover uma reflexão sobre a preservação do meio ambiente. E contar com parceiros como o Juvan para essa missão é muito importante. É um trabalho que deve ser reconhecido pela sua importância para toda a sociedade e a participação de todos é essencial para que ele tenha continuidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti